A Ana perguntou ali, recentemente houve uma mudança no algoritmo do Insta, afetou de alguma forma o seu crescimento? Precisou adaptar alguma coisa? Na verdade sempre tem mudanças, né? Vocês continuam fazendo adaptações? Como é que é isso? Para Instagram é difícil da gente interpretar, mas nós vamos testando. Então a gente vai fazendo os posts e vendo qual teve um alcance maior. E baseado nisso a gente vê qual que a gente deve manter e continuar, né? Muitos professores produzem posts baseados na opinião dele. Ah, eu acho isso muito legal, esse tipo de conteúdo é muito bom. Mas se não está funcionando, se o Instagram não está entregando, quer dizer que você deve mudar. Por exemplo, o Instagram se tornou uma rede mais de vídeos, de produção de vídeos. Tem perfis ainda de fotos, mas ele não quer que você se torne uma galeria de imagens. Ele quer que você se torne ali um produtor de conteúdo mais dinâmico, em movimento. Então as pessoas têm mais atenção quando vêem um conteúdo que tem movimento, que é engraçado, que é impactante, que estimula as emoções dela. Então o Instagram, apesar de mudar, ele te dá ali algumas opções para você usar, que são ferramentas do momento. Então ele te dá alguns adesivos, algumas novas ferramentas de stories, de feed, que você tem que usar porque ele vai entregar mais, porque ele quer que você se mantenha nele, né? Nessa rede social. O tio Marcos Zuckerberg basicamente trabalha assim. Ele te dá uma ferramenta nova que você tem que usar. Então o Reels é uma ferramenta que deve ser usada pelos professores com toda certeza, porque ele vai ser o competidor com o TikTok, né? TikTok é vicia, né? Porque a pessoa passa vídeos curtos toda hora. Então faça o mesmo no Instagram. O que eu percebi de semana passada para cá é que aqueles conteúdos que você posta e tem hashtag estão com menor alcance. O que ocorria de forma diferente há um mês atrás. A gente percebeu que o alcance diminuiu muito na semana passada. O que está acontecendo nos nossos testes, a gente percebeu. Retirando as hashtags, ele está entregando mais. Então ele não quer saber mais de um público selecionado. Ele quer entregar para todo mundo, ele quer entreter todo mundo, e baseado naquele público ali, você vai ter a sua interação. Curioso isso, vou testar isso daqui, não observei, vou dar uma olhada. É interessante a gente dizer que o algoritmo, ele não está contra, né? Ele não é contra o produtor, ele é a favor do usuário, é diferente. Se você está produzindo alguma coisa que não é interessante para o usuário, ele vai te penalizar porque não é interessante para o usuário. Mas não é que ele é contra você. Você que não está fazendo aquilo que as pessoas querem ver. Acho que é um ponto de vista diferente, né? E agradar pessoas é bem complicado, né? Porque as pessoas têm fases, né? Então, por exemplo, alguns termos aí novos que os jovens usam, né? Cringe, entre outros, viralizaram por um tempo. Depois eles mesmos ficaram enjoados desses termos. Eu até perguntei para os meus alunos, por que vocês não gostam mais desse termo? Ah, porque os velhos descobriram o que significa. Então perdeu a graça para nós. Então o Instagram vai fazendo essa leitura, né? A leitura do espectador, aquilo que está chamando atenção, que está atraindo e aquilo que deixou de fazer sentido para ele. E a gente precisa se atentar a isso. O que eu tenho para dizer para vocês é que quando ele te dá uma ferramenta de conteúdo, e hoje o que está em alta é Reels, você use e abuse dos áudios que estão em alta. E para saber os áudios que estão em alta, você tem que olhar abaixo da ferramenta uma setinha. Uma setinha de encaminhamento, assim. Uma setinha para a direita. Ah, esse tem setinha? Então é um áudio que está viralizado no momento. Se você usar áudios muito antigos, também não vai ter uma repercussão boa. Enfim, não precisa fazer dancinha. Ensine da sua forma. Mas use as ferramentas que estão em alta do Instagram. E para isso precisa ficar fazendo o teste, né? Encontrar as trends, né? As coisas que estão bombando mais no momento e fazer a brincadeira em cima. Renata, como é que... Como ou porquê que, além do Biologia em Foco, você resolveu trabalhar também, abrir um outro perfil, que é o Profit Valor, não é isso? E comecei a trabalhar com professores de forma separada, mas ao mesmo tempo paralela ao Biologia em Foco. Por quê e como foi isso? Vinícius, vou falar isso abertamente, porque eu vi o seu perfil... Muito bem, para você terminar de assistir essa entrevista na íntegra, junto com mais 40 outras entrevistas e mais de 160 horas de conteúdo já gravado e disponibilizado, você tem que entrar, claro, na melhor assinatura de professores de idiomas do Brasil, que é a hashtag TeamProFirst, tá? Lá, esses 160 horas de conteúdo mais do que isso, estão disponíveis ali, divididos entre entrevistas, oficinas internas, minicursos exclusivos e, claro, a gente tem um grupo de WhatsApp moderado em que nós temos muitos professores dispostos a pedir ajuda, para ajudar, para colaborar, para compartilhar o que está sendo feito, para te ajudar a resolver os seus pepinos ao mesmo tempo que você ajuda a resolver os deles. É aquela grande sala de professores, aquele grande mastermind com professores que estão dispostos a crescer, a produzir, a empreender, a desenvolver aulas mais interessantes, a trocar dicas e tudo mais. Maravilha, olha só, essa é uma chamada maravilhosa para você clicar no link que tem na descrição aqui e ir com a gente lá para a hashtag TeamProFirst. Te vejo lá, hein?